Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que operar opções pode ser tão seguro, pode te ajudar a ter uma carteira mais segura. Estranho isso talvez para alguns, porque geralmente as pessoas entram no mundo da opção pensando na alavancagem, geralmente, mas se você tiver uma mente tranquila e você tiver um horizonte de prazos um pouco mais longos, e também se você se preocupar com a qualidade dos ativos que você põe na sua carteira, a opção pode ser um instrumento para te ajudar, além de diminuir o risco da sua carteira, te ajudar a gerar renda ali todo mês em cima do seu capital. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje de uma forma bem simples para a gente entender essa questão de uma vez por todas. Então o que acontece? A gente tem diversas classes de ativos disponíveis para a gente investir, tanto em mercados de bolsa, como é o que a gente fala aqui mais no canal, mas também fora da bolsa, né? Você pode comprar um imóvel, você pode comprar uma loja, você pode investir em alguma outra coisa, né? Tem diversas classes de ativos que você pode investir aí pelo mundo e ao longo da sua vida. E cada uma dessas classes de ativos vai ter um determinado risco ali associado a ela, e cada ativo específico, né? Na verdade, vai ter um risco associado a ele, tá? Quando eu falo aqui que opções é uma forma mais segura de investir, eu estou comparando isso com ações, tá? Se você utilizar as opções de uma forma, vou dizer aqui, correta, né? Você consegue diminuir o risco que você teria de uma posição em ações, tá? Então você consegue ter o risco que você teria em ações menos um pouquinho, tá? E o legal é que quanto mais o tempo passa e mais operações com opções você faz em cima dessa mesma posição, menor vai ficando o seu risco e maior fica a distância entre o risco de só ter aquela ação e o risco de ter a ação e operar opções, né? Essa diferença vai aumentando, fica cada vez mais seguro. Pra gente entender isso, eu vou pegar os dados aqui da minha carteira pública, carteira Pinga Pinga, que é uma carteira de renda com opções públicas que eu criei em novembro, pra mostrar pra vocês na prática aqui como é que funcionam essas operações, tá? Se você quiser acompanhar essa carteira, eu vou deixar um link com uma playlist aqui em cima, vai ter um izinho assim, né? E vai ter o link aqui em cima pra você acompanhar a carteira, ou você pode ir no meu canal, clicar aqui no meu rosto aqui embaixo em algum lugar e procurar lá em playlists, vai ter a playlist Carteira Pinga Pinga, você pode acompanhar os vídeos na sequência desde o início da carteira, desde o primeiro vídeo. Bom, e pra entender essa questão, então, vamos aqui pra minha tela pra eu te mostrar a minha planilha da carteira, tá? Então, vocês estão aqui na minha tela vendo essa planilha, tá? Essa aba aqui, ó, você pode ver que estão aqui, ó, operações de renda, tá vendo aqui embaixo? Onde eu tô passando o mouse aqui, beleza? E aqui são as vendas de boot, por enquanto, né? Mas as vendas de call também serão registradas aqui nessa aba quando elas forem executadas. Eu tô tentando executar uma, mas sem muito sucesso ultimamente, ninguém tá pegando a minha ordem porque é uma ação com um pouco menos de liquidez. Enfim, isso é papo pra vídeo da carteira pinga pinga, né? Hoje a gente vai falar sobre outro assunto. Mas aqui estão todas as operações que eu fiz, mostrei pra vocês publicamente aqui, né? Todas elas, tá? E cada uma dessas operações me gerou renda, né? São vendas de put, então vendo a put, eu topo assumir aquele ativo e porque eu faço esse compromisso de topar assumir esse ativo, né? Topar comprar esse ativo por um preço determinado, eu sou remunerado. Afinal, eu tô assumindo um risco, né? Se o ativo cair, eu compro ele, eu assumo ele. É como se eu fosse uma seguradora, né? Se o seu ativo aí der sinistro, eu assumo esse ativo, né? Eu pego ele pra mim e por isso eu sou remunerado, eu ganho um prêmio. Semelhante a uma seguradora mesmo, tá? Então, aqui estão todas as operações que eu fiz e tudo mais, né? Vamos pegar aqui um exemplo pra gente dar uma olhada, né? Eu vou pegar aqui a operação 4 pra gente ver. Olha só, 4 foi Petro Rio, beleza? Tem aqui as datas, né? Eu vendi aqui, ó, 23 de janeiro, 15 de fevereiro e dia 12 de março. Foram as três operações que eu fiz lá em Petro Rio. Ela tava bem mais próxima desse valor aqui, né? 41,93, tá? Não tava exatamente ali, mas tava mais próxima, tá? E aqui tem os preços de venda de cada uma dessas opções, beleza? Então, a primeira eu vendi por 42, aí eu fiz uma rolagem, né? Comprei por 40, vendi por 1,35. Depois fiz outra rolagem, comprei por 6, vendi por 26, tá? Ou seja, foram essas três operações que eu fiz. Como foi uma quantidade de 100 nas três, se a gente pegar esse valor aqui, ó, dá 157 essa soma. Ou seja, eu recebi 1,57 por cada ação que eu me comprometi a assumir aqui, tá? Sendo que a Petro Rio custa ali, né, o meu risco tava em aproximadamente 42 reais, tá? Então foi 1,57 em cima de 41,93, não é isso? Ou seja, se eu fosse assumir Petro Rio hoje, comprar Petro Rio hoje, né? Eu já estaria 1,57 protegido, porque eu já recebi esse dinheiro antes, né? Fiz uma venda de put, ela virou pó, fiz outra venda, virou pó, fiz outra venda, virou pó, tá? Então, se eu fosse comprar agora a ação, poxa, eu já recebi 1,57 correndo risco de assumir essa ação. Então isso diminuiu o meu risco, né? Se eu comprasse hoje e a ação caísse 1,57, eu ainda estaria no 0 a 0 ali, porque eu recebi 1,57 vindo da renda de opções, né? E se eu fosse assumir Petro Rio, provavelmente eu faria isso através de uma outra venda de put. Então ainda receberia mais alguns centavos, ou talvez 1 real, alguma coisa assim, na venda de put, pra poder comprar Petro Rio pra minha carteira, né? Ou seja, seria mais do que 1,57, talvez 2 reais, vamos dizer aqui, né? Ou 2,50, alguma coisa assim. Então eu compraria lá pro 42, por exemplo, mas eu já recebi antes 2,50. Então meu risco já não é mais 42, é 40 ou 39,50 ou alguma coisa assim, tá? Então essas operações, quando você vai fazendo uma atrás da outra, você vai recebendo prêmio, recebendo prêmio, recebendo prêmio, você vai ficando um pouco mais seguro quando você assume a ação, tá? Tem um outro ponto aqui, que aí já é mais preciosismo, né? Mas eu não assumi a ação nessa época, e o dinheiro ficou na renda fixa rendendo, né? Então se eu fizesse uma outra venda de put e fosse exercido, né, nesse preço aqui, eu ainda tive esse tempo da renda fixa pro dinheiro render mais um pouquinho ainda. Então eu recebi os prêmios da put, o dinheiro rendeu lá na renda fixa, né, ficou aumentando de valor, e aí sim, quando a Petro Rio chegou no preço que eu queria, eu fui lá e assumi a ação. Então são formas que você acaba ficando protegido quando você faz esse tipo de operação com opções, tá? Você tem um risco menor do que só o risco de ir lá e comprar a ação. Eu poderia ter ido lá no mercado e comprado a Petro Rio a 42 naquela época, né? Eu teria mais possibilidade de ganho, porque se a ação subisse eu pegaria todo esse ganho, mas eu teria mais risco também, porque eu não teria recebido nada assim que eu comprei a ação. Nesse caso aqui eu já recebi 1,50, se eu fosse assumir eu receberia um pouco mais ainda, tá? Então o risco fica um pouco menor, beleza? Eu vou pegar um outro exemplo aqui pra gente ver, real também, da minha carteira pública. Vamos ver a operação 5 aqui, ó. A operação 5 foi Gerdau, tá? Então tá aqui, ó, Gerdau, foram vendas de put também. A ação tava aqui próximo de 21, 20, alguma coisa assim, mas foi antes da bonificação, né? Então ela fez uma bonificação depois disso aqui, e aí o preço da ação diminuiu um pouquinho, né? Hoje ela tá, se eu não me engano, 18, 19, alguma coisa assim, tá? A data de venda aqui também, ó, janeiro, fevereiro, março, né? Nas mesmas datas lá da PetroRio, eu entrei no Home Broker, já fiz a venda das três, né? Que eu fiz naquela época. Então, as mesmas datas aqui, tá? E que tal o que eu recebi, né? Eu fiz duas rolagens também, tá? E foram 100 ações o meu risco, né? Então eu tava com risco aqui próximo de 21 reais, né? Eu teria que assumir ações da Gerdau por 21 reais caso eu fosse exercido. Vamos ver quanto que eu recebi aqui, ó. Se eu somar isso aqui tudo, vai dar 82 reais, tá? Essa soma aqui, né? Então já contando as rolagens, tudo que eu fiz, deu 82 reais de Profits and Losses, esse P&L aqui, né? 82 reais em 100 ações dá 82 centavos por ação, beleza? Numa ação que custava ali 21 reais, 20 reais, alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu tava ali próximo de 4% protegido já, beleza? Porque eu fiz essas três vendas de Put, todas elas foram virando pó, ok? E eu recebi esse prêmio, fiquei com esse prêmio no meu bolso, tá? Então eu já recebi 4% do valor da ação, já está comigo. Digamos que eu fizesse mais uma venda de Put aqui, recebesse lá mais 1, 1,5% do valor da ação, né? Então eu estaria ali 5, 5,5% protegido. Porque se a ação caísse e eu fosse exercido, eu teria que assumir a ação por aquele preço que eu combinei, mas eu já recebi 5% antes porque eu fiquei fazendo essas vendas de Put e não fui exercido, tá? Então isso, é como se isso protegesse ali o meu capital, né? Se a ação cair um pouquinho eu ainda tô no lucro porque eu recebi essas vendas de Put até ser exercido, né? Então isso acaba protegendo um pouco a sua posição, tá? Isso funciona pra venda de Put, funciona também pra venda coberta, tá? Então se a compra a ação fez uma venda coberta, o seu risco já diminuiu imediatamente. Por quê? Você pagou, digamos, 20 reais por uma ação e recebeu 1 real de venda coberta, o seu risco já é só 19, porque se a ação for a zero agora, o seu prejuízo total vai ser 19, entendeu? Então o seu risco máximo diminuiu bastante, tá? Então se você usar as opções dessa forma, né? De uma maneira inteligente e lógico, né? Colocando isso junto com outras estratégias, por exemplo, compra a ação boa, compra a ação que tá num momento muito barato, né? Que você topa assumir por aquele preço. A ação com qualidade do ponto de vista fundamentalista, num momento gráfico legal, na quantidade correta, isso é muito importante. Então se você fizer tudo isso certinho, a sua chance, então, o seu risco acaba diminuindo muito mais ainda, porque você fez todas essas avaliações antes de vender uma put, por exemplo, ou de comprar a ação e fazer uma venda coberta de calls, tá? Um exemplo foi aqui a Sanepar, né? Que a gente tem na carteira, eu não lembro qual é o número da operação dela, deixa eu ver aqui, foi a 7, né? Deixa eu filtrar ela aqui pra gente ver só essa linha. Então aqui, ó, Sanepar, tá? Eu fiz uma venda de put lá com strike 25,73, ok? Sem quantidades, né? E recebi 51 centavos, então recebi 2% praticamente ali, pra poder fazer essa venda de put, né? E aconteceu de eu ser exercido. Mas o que que acontece? Eu fui exercido bem no fundo ali, né? Eu consegui comprar a ação praticamente no último fundo dela. E ela subiu, disparou, foi lá pra 28, 29, eu tô com ela na carteira ainda. O meu preço médio, gerencialmente, aqui falando, né? Do ponto de vista da Receita Federal, não, mas... Gerencialmente, eu já recebi 51 centavos pra ter essa ação. E eu paguei em 25,75. Então meu preço médio ali, gerencial, tá em 25 e 22, né? Ou seja, eu já tô com o preço médio mais baixo, eu já tô um pouco mais protegido do que se eu só tivesse comprado essa ação aqui por 25,73, tá? E agora, né, à medida que ela bate valores bem mais altos, eu tô tentando fazer uma venda coberta ou outra ali, esporadicamente, né? Eu ainda não consegui, porque eu quero receber um bom prêmio pra fazer, porque eu acho que a ação tá muito barata ainda hoje, mesmo depois da alta, tá? E aí, não tão me pegando ainda, né? Não tão pegando a minha ordem, porque eu acho que eu tô colocando um preço um pouco alto demais. Mas, eventualmente, eu vou acabar conseguindo fazer uma venda coberta e vai baixar ainda mais o meu preço médio aqui, né? Vai baixar ainda mais o meu risco, tá? Então, essa é uma forma muito interessante de você conseguir ter uma carteira mais estável com menos risco. É lógico, né? Tudo no mercado é uma troca. Então, se a ação explodir lá e você tiver feito uma venda coberta, você vai deixar na mesma um pedaço da alta da ação, né? Mas, em geral, né, é muito interessante você receber esses prêmios gordos todo mês, ter uma carteira mais estável com menos risco, né? Escolher boas ações pra você ter lá na sua carteira e ainda ficar ali naquele pinga-pinga, né? Recebendo renda, podendo realocar esse dinheiro dentro da carteira, nos ativos que você mais gosta e tudo mais, tá? Então, se você tiver paciência, se for um pouco conservador e tiver aí uma boa análise de ações também pra saber o que você põe na sua carteira, em que quantidade, etc., esse instrumento pode ser sensacional pra compor aí, né, a sua carteira. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando estudos, né, feitos lá nos Estados Unidos, bem mecânicos mesmo, sobre venda coberta, né? Tem um estudo de 30 anos sobre isso. Eu posso até deixar um link aqui, é um vídeo muito antigo, então vocês vão perdoar aí a qualidade do vídeo, mas vai estar aqui linkado nesse izinho aqui, tá? Então, se você quiser assistir, é um estudo de 30 anos, comparando SP500 ou SP500 mais venda coberta. O que que aconteceu, né? Qual que foi melhor, tá bom? E tem a carteira pública aqui, se você quiser acompanhar também, é muito interessante. Se você se interessa por esse tema, renda com opções, quer aprender a fazer essas operações aqui e outras técnicas com opções mais avançadas ainda, que podem ainda potencializar tudo isso aqui que eu tô te falando, clica no primeiro link aqui da descrição. Você vai ver um vídeo lá onde eu te mostro o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. É muito didático, barato, objetivo, tá? Tenho centenas e centenas de alunos muito satisfeitos lá, recebo depoimentos com muita frequência, você vai ver alguns no vídeo aqui, né, onde eu falo sobre o curso. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, eu quero muito receber o seu depoimento, tá? É uma das melhores partes do meu trabalho e do meu dia aqui. Então, quando você entrar lá e virar meu aluno, não se esqueça de deixar a sua mensagem, seu depoimento lá pra mim, que eu vou adorar. Eu quero que o próximo seja o seu. Deixa um like nesse vídeo aqui pra ajudar o canal a ir pra frente, comenta aqui a sua dúvida que eu vou tentar responder todo mundo, tá? E eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir, mostrando graficamente como é que isso funciona, isso que eu acabei de falar, né? Como que a venda coberta vai diminuindo o risco ao longo do tempo, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui graficamente lá mostrado por que que isso acontece. Não esquece dos links aqui na descrição, o primeiro comentário. Vai ser um prazer te receber na minha turma ou no meu próximo vídeo. Grande abraço!